Agora vamos direto para a capital, Campo Grande, onde eu converso com a Ingrid Rocha, que traz os destaques na manhã desta terça-feira, falar de vacina. Como é que está a situação por aí, Ingrid? Bom dia! Bom dia, Israel! Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Israel, hoje aqui em Campo Grande tem novidade, hoje será ampliada a vacinação contra a gripe aqui na capital. Agora toda a população, a partir dos seis meses, pode se vacinar contra a gripe aqui em Campo Grande. Para evitar aglomerações, a Prefeitura está realizando distribuição de senhas nas unidades de saúde. Esta medida foi tomada de vacinação de toda a população após o Ministério da Saúde liberar a vacinação de toda a população devido à baixa procura pela vacina da gripe. A meta é que 90% da população fosse vacinada, 90% da população alvo dos grupos prioritários, mas segundo a Secretaria Municipal de Saúde, aqui em Campo Grande, 61,1% da população recebeu a vacina da gripe. Então, devido a isso, eles optaram por liberar a vacina para toda a população. Ainda falando sobre vacinação, mas agora contra a Covid-19, recebeu mais doses da vacina Janssen, que é aquela vacina de dose única. A Secretaria Estadual de Saúde ontem distribuiu 20 mil doses remanescentes da Janssen e Campo Grande foi uma das 66 cidades que receberam doses da vacina. A capital hoje, então, volta, retoma a aplicação da primeira dose, hoje aqui tomam a primeira dose da vacina, pessoas com 41 anos, somente pessoas com 41 não, com 40 anos hoje aqui em Campo Grande, hoje a aplicação da primeira dose é só para pessoas com 40 anos. Além disso, também tem a aplicação da segunda dose, ela ainda segue nesta terça-feira, hoje tem a aplicação da segunda dose da Coronavac para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 14 de junho e também tem a segunda dose da Pfizer para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 6 de maio. Além disso, também tem a aplicação da segunda dose da AstraZeneca, também para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 6 de maio. Por falar em segunda dose, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zambuja, tomou ontem a segunda dose da AstraZeneca. O anúncio foi feito pelo próprio governador por meio das redes sociais. Além de falar que estava tomando a segunda dose da AstraZeneca, o governador também incentivou que as pessoas que estão, que já tomaram a primeira dose, que devem aí agora tomar a segunda dose, tomem a segunda dose, não fiquem sem completar esse calendário e essa imunização. Israel.